O vento traz histórias pra contar De um homem que vivia a navegar Desvendando os mistérios deste mundo pra ensinar A proteger a fauna, a flora, o céu e o mar O tempo se passou e pouca gente acreditou Nas coisas que ele tinha pra mostrar Que o planeta morreria se ninguém puder curar As feridas que deixamos sem pensar O poder e a ganância degradaram o pudor Distinguiram a atitude, devastaram o amor E as matas, campos, vales e os rios Morrem aos poucos sufocados e febri S.O.S.E 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 Música O tempo se passou e pouca gente acreditou Nas verdades que ele tinha pra mostrar Que o planeta morreria se ninguém puder curar As feridas que deixamos sem pensar O poder e a ganância degradaram o pudor Distinguiram a atitude, devastaram o amor E as matas, campos, vales e os rios E as matas, campos, vales e os rios Morrem aos poucos sufocados e febri S.O.S.E 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 E as matas, campos, vales e os rios 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 É só assim É só assim Não, não, não É só assim Vivam tanto respirar É só assim Vivam tanto É só assim Amém.